Galo, 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 Galo Ei gente, boa tarde, seja bem vindo, Globo Esporte dessa segunda-feira tá no ar, bora começar a semana com o pé direito, muito futebol Vamos começar com o Brasileirão, porque a história se repetiu de novo no Mineirão Galo saiu na frente e no último lance do jogo, vamos ouvir Imagem bacana de carinho entre Felipão e Hulk Já a última vez deles juntos no Mineirão, aí eu preferia nem lembrar, especialmente em ano de Copa do Mundo Chegaram de novo um gol Vamos falar de Brasileirão 22 Duelo de Atléticos, 21ª rodada, na história do jogo a gente começa pelo fim Pode ser o último ataque do jogo Teria sido melhor para o Galo, porque na jogada derradeira Gol do Atlético Paranaense Canobio No último lance do jogo 3x2 para o furacão foi a consequência, mas e a causa? Falta de maturidade Acho que ninguém aqui é criança, ninguém é moleque Todo mundo sabe que quando está correndo bem, quando os resultados não vêm, tem que ser mais maduro Pouco mais de 25 minutos Foi o tempo de Hulk em campo A ideia era que ele e outros titulares descansassem para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras Mas o que rolou foi um baita desgaste mental Não pode tomar gol besta, quem tem que marcar, tem que marcar, não vai descer de jogo Então a gente tem que ter mais humildade, tem que reconhecer onde você é mais forte Porque o pedião com arroz às vezes é muito mais importante do que a gente querer inventar toda hora Então está na hora de a gente ter vergonha na cara Essa resposta deles se dá muito em cima do gol que a gente tomou Aos 56, num minuto a mais que nós pedimos para o árbitro dar, acabou tomando o gol O oitavo gol sofrido nas três últimas partidas Defesa precisando melhorar Mas o primeiro gol de ontem, feito por um zagueiro, Igor Rabelo de cabeça Subiu bonito na entrada da pequena área Excelente cabeceador, é gol do galo Para esfriar um pouco a cuca do cuca que ainda não venceu desde que voltou ao galo Logo ele que costuma ser tão feliz no Mineirão O algoz de ontem foi alguém que embora busque o primeiro troféu Conhece bem o gigante da Pampur Seja com a camisa que for, Vitor Roque tomou gosto em fazer gol no galo Tem se dado bem na casa nova o garoto O argentino Pavon começou a sentir esse gostinho Fez o primeiro gol dele pelo Atlético Bola pro gol! Gol! É do Atlético! Pavon! Mal deu tempo da torcida terminar o grito A comemoração não passou de dois minutos Vitor Roque de novo! Bola de longe de Alan, com força Bola de perto de Gueno, fraquinha Se o furacão assustava, então já era o momento de acionar os astros Roque entrou bem, mas não mudou o jogo Aí a cabeçada de Igor Rabelo já não era tão perigosa As cabeçadas, na verdade E quando a defesa bateu cabeça no finzinho, a gente sabe o que aconteceu Num contra-ataque fulminante, mortal Uruguai, o Canóbio Faz o terceiro do furacão Eles já estão sofridos com a derrota, né? O que eles menos precisam é que eu venha aqui E venha criticá-los publicamente Isso eu não vou fazer nunca Agora internamente eu vou cobrar, sim De cada um, o que eles podem e devem melhorar Já já vou te mostrar a tabela com a situação do Brasileirão Ficou complicado pro Atlético Mas a semana começa com esperança, cabeça erguida Porque esse tem tudo pra ser o jogo do ano do Galo Palmeiras e Atlético na Libertadores Volta das quartas de final Então se bora pra cidade do Galo Onde está Emmanuel Araújo Emmanuel, pouco tempo de descanso E muito trabalho pro Cuca e pros jogadores, né? Boa tarde Fala Maurício, boa tarde pra você Bom início de semana pra todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte Falando, como você mesmo disse O início de semana é de muito trabalho aqui na cidade do Galo Porque menos de 24 horas depois dessa derrota Que a gente viu o Cazé falando na reportagem O Atlético já volta a treinar aqui às 3h30 da tarde Na terça-feira tem outro treino à tarde E logo depois desse treino de terça embarca pra São Paulo Pra decidir uma vaga nas semifinais da Libertadores E pra esse jogo o time pode ter uma novidade na lateral esquerda Porque o Guilherme Arana durante o final de semana Postou um vídeo, esse vídeo que você está assistindo aí Correndo em volta do campo, já fazendo trabalhos de campo Então ele pode ser uma novidade Ele que falou que está evoluindo Vamos ver até quando essa evolução dá, né? Mas acho que o Atlético vai com força total pra São Paulo É, o Arana seria um baita reforço Emmanuel, muito obrigado Ótimo trabalho pra você Isaquias Queiroz, meu amigo, chegou a 14 medalhas Em campeonatos mundiais de canoagem O salto de felicidade pra subir no pódio Já descarta de vez a ideia De que um grande campeão não celebra uma medalha de prata Foi uma prova bem difícil Tava muito vento lá embaixo Eu saí um pouquinho atrás e depois recomperei Eu não posso travar porque dá pra eu tirar uma medalha de alguém aí Prepare no tamanho do desafio Os atletas já passavam pelos 750 dos mil metros da prova E o brasileiro parecia distante das melhores colocações Só que aí ele começou a ouvir o barulho da torcida Que prestigiava no Canadá Passou na minha mente, né? Pô, mano, tá todo mundo do Brasil me assistindo aí Tem uma torcida enorme aqui Eu lembrei do meu filho, da minha esposa, da minha mãe Minha mãe não, porque minha mãe não assiste, né? Dona Dilma Ela fica com muito receio Feliz de quem manteve os olhos abertos E viu essa arrancada final Foi a segunda medalha do brasileiro nesse mundial No sábado, ele havia conquistado ouro na prova dos 500 metros Um desempenho e tanto Mas pro Izaquias, tudo isso é só parte de uma caminhada Pra alcançar uma meta ainda mais ambiciosa Paris é uma janela pra colocar o nome na galeria dos maiores atletas oímpicos do Brasil E da canagem mundial Ele se refere aos Jogos de Paris Em 2024 Izaquias almeja remar pro pódio em duas provas na França Pra se tornar o brasileiro com mais medalhas na história das Olimpíadas Aos 28 anos, ele compreendeu que a grandeza esportiva Vem pela coleção de medalhas E também pelas marcas que um atleta é capaz de deixar no coração das pessoas Já é eterno E olha só a nova camisa da seleção brasileira Você viu? Mas será que isso vai ser o manto do X? Já já te mostra Globo Esporte te volta agora pra te mostrar a nova camisa da seleção brasileira Você viu? Mas só ficou bonito, hein? Detalhe da gola com a bandeira do Brasil Ela é toda amarela, tradicional Com a textura inspirada no pelo da onça pintada Vai ser o Hexa da Júmen Tô sentindo E claro, também tem a camisa azul Que não tem o detalhe da bandeira do Brasil Mas a textura da onça tá aqui na manga E aí, qual que você gostou mais? Eu quero saber Manda pra gente aí na hashtag GMG Porque eu quero a sua opinião Vamos ter mais o da amarela Agora eu prometi também Vou te mostrar a classificação do campeonato brasileiro Situação pro Atlético ficou complicada O Galo tá aqui na sétima colocação Agora 13 pontos do líder Palmeiras O América veio pra primeira página agora com 27 pontos Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo